Música O Botafogo se prepara para a principal partida do ano, pelo menos até o momento. No sábado, o Pantera enfrenta o Mojimirim fora de casa pelas quartas de final do Paulistão. Se vencer o Sapão, o Tricolor voltará a disputar a semifinal do Campeonato Paulista após 12 anos e também garantirá a vaga na Copa do Brasil, competição que não disputa desde 2002. O duelo diante do Mojimirim não promete ser fácil. O Sapão terminou a primeira fase do Paulistão com a segunda melhor campanha. Já o Botafogo foi o sétimo. Na primeira fase da competição, porém, o Botafogo levou a melhor e venceu por 2 a 0 aqui no Estádio Santa Cruz. A gente perdeu na hora que tinha que perder, né? Na hora que dava para perder, dava para correr atrás, a gente perdeu. E agora não dá mais para correr atrás. E se perder agora, te dá adeus ali à competição. Então, a gente está ciente da dificuldade que a gente vai enfrentar. A gente sabe da qualidade da equipe do Mojimirim, mas a gente está confiante também. A gente está ciente que nossa equipe pode chegar lá, fazer um bom jogo e ganhar. Apesar de muita gente não acreditar, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá e vai ganhar. É um jogo só, é um jogo decisivo, mas eu acredito que o nosso time tenha qualidade suficiente para acabar o jogo nos 90 minutos. Se precisar de mim nos pênaltis, eu vou treinar bastante essa semana. Muita gente fala que pênalti é sorte, mas eu acredito que tudo dentro de campo é trabalho. E a gente vai trabalhar firme essa semana, porque se o time precisar nos pênaltis ou nos 90 minutos, eu tenho que estar pronto para resolver. Para empurrar o Pantera rumo à semifinal, o Botafogo está organizando a Caravana do Fogão, que pretende levar ao estádio Romildão mais de mil botafoguenses. Então, se for duas mil pessoas lá, dois mil torcedores do Botafogo lá para a gente, já vai ajudar bastante. E essa torcida aqui, mesmo em pouco número lá, que vai estar em mil, duas mil pessoas, com o grito que eles têm, a força que eles têm aqui dentro de casa, lá, sem dúvida, vai ficar o clima um pouquinho melhor para a gente. Mas o torcedor vem fazendo a parte dele. A gente espera que possa responder dentro de campo, levando o Botafogo para uma semifinal e vir embora de lá festejando com o nosso torcedor. É a nossa maior força da nossa torcida e tenho certeza que a torcida invadindo lá o estádio do Mogi é uma força a mais para a gente conseguir a vitória lá e conseguir essa classificação aí tão sonhada. Os torcedores que quiserem ir até Mogi terão um ônibus gratuito e podem comprar os ingressos no Santa Cruz. A saída da Caravana do Fogão está marcada para o sábado. Há uma hora da tarde, em frente ao estádio botafoguense.